Música São 12 horas e 25 minutos, a gente vai trazer mais uma notícia na ronda policial do programa da comunidade O homem foi morto e uma criança de 7 anos também foi ferida e mais um atentado que teve aqui na nossa cidade de Manaus Mais um crime que teve aqui, um homicídio que teve na cidade e quem vai trazer as informações pra gente é o Bruno Ponceca aqui na tela, Bruno Pois é, Márcia, o crime aconteceu por volta das 8 da noite aqui na rua Paraguai, no Novo Aleixo, na zona norte da capital Foi por volta das 8 da noite que um homem, uma moto chegou e entrou nesta lanchonete Entrou mesmo, foi lá dentro, atrás do proprietário, de acordo com testemunhas, o proprietário do local Foi assaltado há dois dias atrás, aqui é a lanchonete, Márcia E o proprietário descobriu quem foi que roubou aqui a lanchonete E foi nesse momento, Márcia, que quando, supostamente, né, isso são de acordo com informações de testemunhas Os assaltantes descobriram que ele descobriu, que foram eles os autores do assalto E veio aqui executar o proprietário deste local Mas eles acabaram matando Railson Costa, de 33 anos, que trabalhava aqui no local Junto, nesse momento, Márcia, que ele foi assassinado A filha dele também foi baleada, uma menina de 7 anos, que neste momento se encontra no hospital pronto-socorro Joãozinho A gente vai agora, aqui nas imagens de Rudi Vanley, mostrar aqui, ó, as marcas de sangue, Márcia Que ainda estão aqui no local Esse foi o momento que ele estava saindo aqui do estabelecimento E as marcas de sangue ainda estão aqui, ó, Márcia E a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve chegar ao autor deste crime Bruno Fonseca, para agora Eu não tenho nem dúvida de que vai chegar, né São 12 horas e 28 minutos e a gente vê mais um crime envolvendo criança, infelizmente Mas a polícia vai identificar, assim, quem foi esse covarde 12 horas e 28 minutos e a gente vai trazer informações agora Sobre a reportagem de Santo Antônio do Issac Agora recebe o sinal da TV em tempo E o Bruno Fonseca foi lá com o Rudi Vanley E visitaram a cidade lá no Canal 6 Você pode acompanhar o Canal 6 Lá em Santo Antônio você pode acompanhar as imagens aqui da TV em tempo Toda a programação da TV Vamos acompanhar aqui na tela como é que foi Santo Antônio do Issac Terra que homenageia o Santo de Lisboa Por aqui também tem os festejos 13 dias em que os habitantes da cidade comemoram Rezam e pagam promessas Essa é a praça que leva o nome dele Toda enfeitada Até porque no mês de junho é só alegria Bem no meio tem a Igreja de Santo Antônio Aqui os fiéis fazem seus pedidos e agradecem Os fris que aqui vinham celebrar Estar junto com o povo Comunicar esse amor de Deus Levar a boa notícia do Evangelho para todos eles Eles escolheram na realidade Santo Antônio como padroeiro da comunidade Os 23.400 moradores aqui da cidade podem acompanhar a programação da TV em tempo pelo Canal 5 Nessa época do ano existe muita festa e principalmente devoção a Santo Antônio E este ano de uma maneira especial chegou para nós a relíquia de Santo Antônio Vinda exatamente de Pádoa na Itália Os nossos superiores o Frei Mateu e Frei Carlos trouxeram essa relíquia exatamente para aumentar a devoção do povo A cidade é grande Aqui por exemplo tem a comunidade São Salvador e São Gabriel Onde vivem pelo menos 200 famílias A tradição existe O meio de transporte não deixa de ser a velha canoa Vai ter mais uma opção para a população Que antes a gente só tinha uma opção E hoje com a vinda de vocês vai se tornar muito Já de grande importância para a nossa população Nesta casa no centro do município o seu Abraão reúne os dois filhos na sala para assistir televisão Quando ele soube da chegada do SBT ao município Muito importante porque a gente pode saber das notícias que acontecem em outros estados Além de ser o nosso estrado e também saber das notícias que acontecem dentro do nosso estado que a gente convive Todos concentrados na programação do SBT Amazonas Na terra do santo A terra das pessoas trabalhadoras Todos já sabem A TV em tempo é no canal 5 Era no canal 5 agora no canal 6 lá em Santo Antônio do Sá 12 horas e 31 minutos Vamos lá economia com qualidade somente nas cestas ótimas A gente vai para o Armando Mendes Alô Economia com qualidade somente nas cestas ótimas Show! Ótimo! É ótimo gente! A festa é ótimo! Não é ótima! É ótimo! 12 horas e 31 minutos 13 horas e 32 minutos